Olá, meus amigos do Games da Zoeira! Aqui quem fala, Esmigo Feticeiro! E hoje temos mais uma ocorrência sobrenatural! Mais um fato sobrenatural! E eu estou aqui para contar para vocês! Roda a o dinheiro! Rapaz Noel, é tu mesmo! Lá ele, Deus é mais! Um dia, eu estava em paz em casa, pois toda a tormenta da invasão tinha acabado! Estava tudo tranquilo e calmo! Eu e Barreto Feticeiro e os outros feticeiros já tinha feito um churrasco para comemorar a derrota do Nego Dago! Mas antes disso, eis que veio uma águia sobre a minha casa, com a mensagem dos deuses, dizendo, Barreto e Esmigo Feticeiro, não comemorem vitória antes do tempo, pois aquela criatura é imorrível, é imortal! Mas só que, porém, eu ignorei esta mensagem! Pensei que o Nego d'água tinha acabado para sempre! E os tempos passaram e passaram! E um dia eu fui jogar um fepiço no bosque, Deus é mais! E encontrei uma bruxa velha com um cesto de maçãs! E ela, se deparando comigo, disse... E eu me olhou de longe e me reconheceu! Ele é alto, forte e tem os olhos claros! Você é Esmigo, não é? O Feticeiro dos deuses! E eu sim! Sou eu mesmo! E ela, maravilhada com tal magia e poder de Esmigo Feticeiro, o soberano, que é eu, se prostou diante de mim e eu disse... Não, levantai! Não ficai de joelhos! E ela disse... Esmigo, se tu é poderoso e tem poder, faça com que essas maçãs verdes tornem-se maduras! E então, com apenas um toque de dedo, eu toquei sobre o cesto de maçãs! E eis que as maçãs de verde ficaram maduras! E ela, maravilhada, olhou e disse... Verdadeiramente, Esmigo, tu é poderoso e tem poder! E ela me ensinou uma magia brava, que tornava os pés de pau secos em verdes e voltavam à vida! E eis que era uma magia proibida! E ela, depois que eu olhei para trás, ela invurtou e desapareceu! E eu seguindo o caminho para jogar o Bozó! Longe! Deus é mais! Me deparei com um Grogri! Deus é mais! E um Grogri, ele disse... E ele olhou pra mim... Esmigo! E eu... Oi! Vem cá! E eu fui! Quando eu cheguei perto do Grogri, seu fedor bravo me... Me deixava com ânsia de vômito! E ele disse... O que tu fazes nos bosques dos Grogri? E eu respondi... Estou à procura de um lugar para jogar esse fetiço! Você sabe de algum? E ele... Monte minha carcunda e te levarei até lá! E eis que montei na carcunda do Grogri... Com minha varinha de sabugueiro... E de repente... Vi uma encruzilhada nos bosques... E joguei o fetiço lá! E nessa hora... O Grogri... Me pediu uma reza... Para que eu curasse o dedo... Dedão do pé dele... Que estava com a unha encravada! E então... Eu falei... Roraivos com Sérgios! E apontei minha varinha de sabugueiro... Por pé do Grogri... E a ferida sarou! E ele agradecido... Me deu sete moedas de ouro... E três de prata! Então eu invurtei... E apareci no meio do caminho... E quando eu apareci de novo... Deus é mais! Tinha sete gnomos querendo roubar a bruxa decrépita... Que eu transformei as maçãs de verde para madura! E na hora que eu vi aquilo... Coitadinha! Ela é corcunda e velha... Com uma verruga no nariz... Eu peguei minha varinha de sabugueiro... E destruí todos os gnomos... Com apenas um só fetiço! E esfrega em todos os patronos! E joguei lá! E nessa hora... Ela se implorou... Esmigo! Me salvaste duas vezes no dia! Ó! Poderoso! E ficou coisando lá! Mas Esmigo... Aí eu falei com ela... Por que a senhora voltou? Se a senhora já tinha envurtado... Porque eu precisei te dar uma mensagem... Esmigo! Te falar! E quando eu olhei para a testa da velha... Ela estava com a broca já... Ia morrer! E eu falei... Meu Deus! Ela não vai existir não! E ela disse... Esmigo! O nego d'água voltou! As últimas palavras dela foi essa! E ela caiu no chão e estalta lá! Só até aqui!